Tive uma treta sua com o DJ Ruivo, da GR6, que ele te confundiu, conta essa história aí pra nós. Então, a treta com o DJ Ruivo foi assim, eu fui mandado embora da GR6, né? Por que? Sei lá, eu não sei, nunca ouvi uma explicação plausível assim que me... Alegaram o que pra você? Só falaram tipo, ah, a gente tá fazendo uma reformulação na empresa e a gente acha melhor deixar você seguir a sua carreira, né, e quem sabe lá na frente a gente se encontra de novo e tal, mas não me convenceu, até porque como eu contei pra vocês, eu sou primórdio da GR6, eu sou patrimônio da GR6. Mas você tinha contrato com a GR6? Contrato com a GR6. Recingiram? Recingiram? Pagaram? Não. Que legal. Ótimo, galera. Ainda não. E aí tem gente lá que brava falando que eu dei uma facada nas costas da empresa porque eu tô buscando meus direitos. Buscando o que? Os meus direitos. Direitos. Direitos, né? Então você é direito. Então, né? Contrato é contrato, se você encerra o contrato antes, quem encerra antes tem que pagar. Se você tivesse encerrado? Se eu quisesse ir pra uma outra produtora eu teria que pagar a bagatela pra ir pra uma outra produtora. Coisa que eu nunca pensei na vida, já tive propostas e não quisi. Então, enfim. Fui mandando embora da GR6 e aí o que aconteceu? Não foi o Rodrigo que me mandou embora. Quem que foi? Foi uma pessoa X lá dentro da empresa. Mas a mando dele. A mando dele. A mando dele. Ele que... Ele é o cara que manda lá. É. Gugu, essa galera. Não, não. A palavra é dele. E... Aí o que aconteceu? Pô, eu fiquei chateadão porque nem foi ele que veio falar comigo, né? E outro, eu fiquei chateado pela forma como me comunicaram porque assim, é... Ah, entra em contato com o advogado e tal porque ele vai te dar... A gente vai te dar o seu destrato de um dia pra noite. Falei. Tá bom. Oxi. Ó, até ontem eu tava no estúdio trabalhando, fazendo música, projeto, tava envolvido. Já tinha gravado o set dos casados. Já tava dentro do projeto. E aí eu mandei mensagem pro advogado. Falei, pô, me mandaram aqui a mensagem falando que é pra eu pegar meu destrato. Ainda não entendi muito bem, mas, pô, se é... Ordem da empresa, beleza, né? Aí ele falou assim, é, então, tô te mandando no seu e-mail. Pô, espero que tenha sucesso na sua carreira e tal. Estou te mandando no e-mail e você assina e entrega na recepção da empresa. Falei, ah, não. Aí não. Aí foi que eu parei e falei, ah, não. Pera aí. Não posso nem entrar na empresa, tipo, as pessoas que me colocaram pra trabalhar lá há oito anos atrás não vai nem me... Te barraram a entrada. Então? Tipo, praticamente. Não vai nem me dar um abraço, não vai nem me desejar uma sorte. Como assim? Entrega na recepcionista e vai sair fora. Tipo, esculachado. É. Tipo, esculachado. Eu nunca fiz nada. Nunca dei um milho pra fazer isso comigo. Caralho. Foda, né? Aí eu falei... Foi pesado, mano. Foi pesado. Tipo, ah, não quero nem te encontrar, amigão. Tantos anos que você tá aqui, pau no seu cu. Tá obrigado. Tanto você já fez pela empresa, tipo assim, não foi mais que sua obrigação e... Não, tá ligado. Eu fiz muito pela empresa coisas que eu... Que era eu que tava lá que outros MCs não estavam. E aí, enfim. Aí eu fui mandar mensagem pro Rodrigo, né? Pô, Rodrigo, eu recebi a notificação aqui. Porque sabendo que vocês me mandaram embora... Beleza, mano. É... Só eu gostaria que... Que... Pelo menos você... Sei lá, que você me mandasse uma mensagem, né, mano? Me desejasse uma boa sorte, alguma coisa e tal. E aí mandei e ele visualizou e não respondeu. Esperei um pouco. Falei, vou mandar outra. Aí mandei. Falei, pô, ainda você visualiza a parada e nem me responde, né? Não tô pedindo muito pra você, não, mano. Só queria pelo menos uma boa sorte e sucesso, assim como eu sempre desejei sucesso pra todos aqui dentro da empresa. Aí ele respondeu, falou... Pô, espero que não leve pro coração, não fique chateado, mas... Aí foi o que ele falou. A gente tá fazendo uma pequena reformulação na empresa. A pandemia aí quebrou, né? Só que eu não dava um real de custo pra empresa. Então isso não era... Não era a desculpa. Eles não tinham custo comigo. Você não tinha salário? Nada. Eu não recebia nada da empresa. Não tinha custo algum comigo. E... Aí ele me respondeu, tudo isso. Falei, ah, pô, beleza. Obrigado. Sucesso. Quem sabe a gente se encontra aí mais na frente. E é isso. Aí beleza. Na época, eu tinha um iPhone X e ele tava muito ruim no meu celular. Que eu não tinha condição de comprar outro. Nessa época da pandemia, eu passei tipo umas necessidades. Perrengues. Eu tive que entregar a casa que eu morava. Fui morar tipo num quarto na casa da minha sogra, mano. Uma parada. E... Aí eu tava com o meu... Com o celular assim. Aí o meu celular tava muito ruim. Eu peguei o da minha mulher. Deixei o meu com ela. E fui pro quarto. E coloquei o meu celular em cima do negocinho. E... E comecei a fazer um vídeo. Uhum. Mas qual foi o intuito do vídeo? Tanto que várias pessoas que me encontram hoje falam assim. Ah, aquele seu vídeo lá foi... Foi foda, mano. Porque mesmo eles fazendo tudo isso comigo. Em nenhum momento eu xinguei a empresa. Eu falei mal da empresa. Eu fiz um vídeo por quê? Eu postei na internet. Falei rapaziada. É... Ciclos são feitos... Pra serem... Encerrados. Encerrados. E a partir de hoje o meu ciclo com a GR6 se encerra. Aí... Começou... Uma parte de gente na internet começar a criticar, a xingar. A GR6 assim. Ah, mano. Esses caras aí não dão atenção mesmo pros artistas deles. Eles... Se não tá estourado pra eles não serve. Eles dispensam. Eles são empregos a falar uma parte de besteira. E eu por gostar muito a magia e seis. Mesmo assim sendo mandado embora. Desse jeito. Eu ainda falei. Vou fazer um vídeo. Porque eu quero que o meu público não fique falando essas paradas assim. Eu quero explicar pra eles que... Beleza. Acabou meu ciclo com a empresa. Eu vou seguir. Eles vão seguir. A gente vai se encontrar uma vez lá na frente. Eu posso fazer trabalho com os artistas da empresa. E pô. E tudo bem. Tá tudo certo. Entendeu? Aí... Eu tô lá fazendo o vídeo. Aqui... Fiz o vídeo. Postei no Instagram. No que eu postei no Instagram. Passaram alguns minutos. Minha mulher entrou no quarto com meu celular. Falou. Meu. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tem... Milhão de mensagens aqui no seu WhatsApp. E o pessoal tá achando que é o Kevin. Tão falando assim. MC Kevin. MC Kevin. Fala comigo. Tipo assim. Ligação. Ligação. Recusava. Ligava. Ligava. Recusava. Fiquei tipo uma hora assim. Recusando. Tirei. Coloquei no modo avião. E muita... O meu WhatsApp travou. Meu celular travou. Eu usava meu celular pra trabalho. Meu celular travou. Tanto que esse celular eu perdi. Eu não sei nem onde ele tá dentro da minha casa. Porque eu perdi ele. Ele não liga mais. Tipo. Pra arrumar tem que trocar tudo. Pifou meu celular. Cara. Então bombou forte. Muito. E aí eu peguei meu celular assim. E aí MC Kevin. Fala comigo. Seu seu fã. Seu seu fã. Kevin. Tinha. Não sei o que. Não sei o que. Ligando ligando. Eu falei. Gente. Peguei o celular dela. Comecei a postar um vídeo. Falei. O que que tá acontecendo? Alguém me explica. Olha o meu celular aqui. Mostrando na câmera. Aqui. Todo mundo achando que sou o Kevin. Nada a ver. Que que aconteceu. O meu número. Aí umas pessoas começaram a falar. Foi o de J. Ruivo. Como assim de J. Ruivo? Nunca nem falei com esse cara mano. Nem sei quem ele é mano. Como assim de J. Ruivo? Passa meu número e fala que eu sou o Kevin. Aí eu vou explicar o porquê. Eu tive que chegar até aqui pra contar. Não. Lógico. Tamo aqui pra esclarecer a situação mesmo. Uns dias antes de eu sair da. De eu ser mandando embora. Eu tava falando com o Kevin. Porque foi a época que ele tava saindo da J6 também. E aí. Aí eu falei pra ele assim. Pô irmão. Vai sair mesmo e tal. Como é que vai ser? Vai seguir sozinho. Aí ele falou. Vou irmão. Vou abrir minha própria produtora. Vou seguir minha parada sozinho e tal. E é isso. Falei. Pô beleza. Sucesso. Sorte mano. Vai dar super certo. Mete em marcha. Passaram uns dois três dias. Eu fui mandado embora. Aí eu chamei ele. Falei. Caramba Kevin. Olha. Eu falei que esses dias aí. Hoje os caras me mandaram embora. Só que a empresa não tava dando o destrato dele. Entendeu? E aí. O que o Kevin fez? Tomou as dores da parada e. Massacrou a J6 na internet. Foi aquela época que ele chutou o balde. Foi um monte de coisa. Botou fogo nos troféus lá. Que galera doidão né? E. Aí beleza. Aí tu. Aí o Ruivo. É. Meio que foi. Entrou na parada pra defender a J6. E começou a falar. Ah Kevin. Você. Você é muito ingrato. Não sei o que. Porque a empresa fez tudo por você. Na internet. Quer falar que nunca fizeram. Não sei o que. E o que aconteceu? Essa minha conversa. Que ninguém sabe como vazou. Foi parar no celular do DJ Ruivo. Minha conversa com o Rodrigo. Pedindo pra ele me dar. Assim. Pô. Me deseja uma sorte mano. Me dá um alô aí. Responde né. Me responde a minha mensagem. E era tipo assim. O print de quem recebeu a mensagem. Então. Mas assim. Esse número que você mandou as mensagens. Era o número pessoal do Rodrigo. Sim. Número do Rodrigo. Não era o número da empresa. Porque é o número do Rodrigo. Porque foi ele que me respondeu. Não. Porque assim. Às vezes podia estar no telefone da empresa. Certo. Sim. E aí ele foi lá. Mexeu. Alguém falou. Ó. Tem umas mensagens do cara aqui. Era do. Pessoal do Rodrigo. Podia até ser da empresa. É. Exato. Poderia até ser do número da empresa. Mas como é que foi. Foi parar no DJ Ruivo. Que que um cara. Que que ele tem acesso ao número da empresa. Nada a ver. Nada a ver. Ah. Mas aí algum funcionário que tem acesso. Poderia ter ó. Não sei como isso aí foi parar. Pra você era o número pessoal do Rodrigo. Pra mim era. Porque foi ele que me respondeu. Com ele ali. Ele que me respondeu. E a gente sabe. O jeito de escrever. A gente sabe que é o Rodrigo. E antes dessa mensagem. Você sempre trocou ideia nesse número? Eu creio que sim. Não me recordo. Mas pelo jeito de falar. A gente sabe que pelo menos aquela hora. Quem tava me respondendo. Era o Rodrigo. Era o Rodrigo. Foi parar esse print no Ruivo. O Ruivo falou assim. Agora é a hora. E aí não sei se mandaram pro Ruivo. Falando que era o Kevin. Porque não tinha o meu número salvo. E aí ele falou assim. Agora é a hora. Aí ele foi postou. Na internet. Aí MC Kevin. Quer dizer que na internet. Você é bravão. O nome dele. E meu número lá em cima. Sem salvar. É. Meu número não tava salvo. Não tava com meu nome nada. Então tava meu número lá exposto. A galera já pegou. Caralho. Tocou o número do Kevin. É. Nossa. O número do Kevin. E Kevin nessa época tava. No hype. No hype do hype. Aí começaram a bombar meu WhatsApp mano. E aí eu fui. Aí eu já comecei a escluxar também. Já postei né. Já comecei a fazer vídeo. Aí a galera falou pra você que era o DJ Ruivo. É. Aí já postei vídeo. Já comecei a xingar ele. Falei mano. Que isso é louco mano. Você tá postando meu número. Meu celular de trabalho aqui. A minha celular não conseguiu mais mexer ó. Travou ó. Não liga. Você é louco mano. Não sei. Comecei a xingar ele de vários bagulho também. Foda-se. Aí. Nessa o Kevin também já tomou outras dores. Minha que foi uma parada. Que ficou sabendo também. Que ficou muito que. Que é uma parada muito marcante. Que todo mundo sabe. Que aí foi quando ele falou assim. Não. Vamos fazer uma vaquinha rapaziada. Vamos fazer uma vaquinha com o celular do cachorreira. Eu e a Deolana aqui. Já estamos mandando já 500. Já. Já pediu meu pix. Já estou mandando. Aí postou meu pix lá. Um monte de gente começou a mandar dinheiro. Aí passou um tempo. Ele já postou outro vídeo. Falei. Não liga para esses caras aí não. Você não depende de nada deles mano. Aí. Já arrumei um celular para você. Moleque já vai levar na sua casa aí. Novinho ó. Eu arrumei para você. Não foi a GR6. Foi ninguém. Eu te arrumei um celular novo para você trabalhar. Para você ter sua parada. E aí. O moleque foi. Levou de uma loja. Levou lá. Eu fiz uma postagem. O moleque levou o celular na minha casa. Tanto que aí. Esse celular hoje. Ele está guardado em casa. Eu troquei. Mas o dele. Está guardado. E aí. Causou tipo assim. Causou um. Rebuliço. Rebuliço. Que esse vídeo meu aí. Falando já. Vocês bateu mais de um milhão de acesso no meu Instagram. Tá ligado. Explodiu mano. E daí. Desse dia para frente aí. Eu ganhei tipo. Vai uns. Uns 120 mil seguidores. Assim. Coisa de três dias. O negócio. Meu Instagram hypeou de uma forma. Aí ao mesmo tempo. Já veio o que. Eu estava no set dos casados. O Kevin saiu. A gente saiu obrigado. Falei. Vamos tirar nós o set mano. E era o set que eu falei. O set dos casados. Fazia parte do plano da GR6. É. É que o set dos casados. É um set que era do Kevin. E do Davi. E o Kevin me convidou. Coisa que nunca ninguém. Mas ainda era na época GR6. Eu gravei. Eu estava na GR6 ainda. Certo. Aí eu falei para o Kevin. Eu falei. Puta. Acho que o cara vai me tirar do set mano. Você saiu. Você está brigadão. Eu fui mandado embora. Os cara vai me tirar. E para mim. Tipo. Eu sabia que aquele set ali. Ia ser uma parada. Que ia mudar a minha vida. Que eu estava. Tipo assim. Com a minha carreira. Jogada praticamente no lixo. E surgiu a oportunidade. Que ele foi o único cara. De oito anos. Que me lembrou. E me convidou para um negócio. Vários DJs já produziram set. Lá na GR6. DJs que eu praticamente. Coloquei. Ajudei do início. E nunca me chamaram. Ele foi a pessoa que me lembrou de mim. E aí. Eu já fiquei. Já fiquei tristão. Falei mano. Não vou estar mais na parada. Agora já era a minha chance. Vamos só pontuar as coisas aqui. Para ficar claro. Nessa época do set dos casados. O projeto. Tanto o Kevin. Quanto você. Fazia parte da GR6 ainda. Fazia. Quando a gente gravou sim. Quando vocês gravaram. Sim. Aí o Kevin. Teve o abriga dele lá. Decidiu. Conseguir a carreira dele. Produtora. Saiu fora. Saiu. Logo na sequência. É mandado embora da GR6. Esse projeto set dos casados. É GR6. É GR6. Contrato. Tá lá dentro. É. É da GR6. E aí eles te tiram. Então. Aí ficou. Eu fiquei nesse pensamento. Falei. Eles vão me tirar. Aí comecei aí. Depois postar na internet. Postei até um vídeo. Tem muita visualização. Eu cantando a minha parte. Rapaziada. Se eles me tirarem. Vocês quiserem. Eu solto a minha parte. Era assim. Cantei. Todo mundo falou. Mano. Você. Ainda vai estourar muito mais. Do que. Do que se eles soltarem lá. Porque nós tá fazendo o bagulho pelo coração. Deixa esse cara pra lá. Mano. Nem liga. Tem um áudio que eu postei dele esses dias. Ele falou assim. Mano. Você tem um áudio aí? Tenho. Solta aí pra nós. Que o Kevin falou assim. Mano. Nem. Ó. Inclusive o. Henrique Dantas aqui ó. Ativar. Ativar. Henrique Dantas monstro. O Kevin gostava. Hum. Demais do Fê. Cê é louco. Tem um coraçãozinho. Ele gostava bastante de mim mesmo. E eu gostava muito. Eu amo muito ele. Eu gostava né. Solta. Solta esse áudio aí. Peraí. Eu postei o aniversário dele. Foi dia 28 ou dia 29. E agora é de maio. De abril. Peraí. Abril. 26. 27. Né. Opa. O cara falando a real né mano. Então deixa só carregar aqui. Tá carregando. Faz esse Instagram. Deixa eu ver se eu tenho no meu álbum. Então aí nisso. Até esse áudio que eu vou mostrar pra vocês. O Kevin falou assim. Falou mano. Dá graças a Deus que você saiu de lá. Não fica triste não mano. Cê vai ver como cê vai seguir agora. Eu não tenho mais. Eu apaguei aqui no meu celular. Mas vamos torcer por aqui um Instagram. Puxa aqui nos arquivos. Aí ele falou. Cê tem que agradecer. Cê agradece a Deus que você agora. Não tá mais lá. Que você é um moleque bom. Cê vai seguir sua parada sozinha. Cê vai ver como suas coisas vai começar a andar. Porque você vai querer dar atenção nas suas paradas. E aí. Aqui carregou. Aí ele falou assim. Inclusive eu tô abrindo a minha produtora. Minha produtora tá. Porta aberta pra você. O dia que cê quiser. E fazer qualquer coisa que quiser. Tá com nós. É isso. E aí bombou. E aí eu fiquei nessa parada assim. Falei mano. Eu tô abrindo o 7 mano. Puta. Não acredito mano. Agora é a hora. Era a hora que eu ia. Voltar. Tinha certeza que esse 7 ia estourar. Falei mano. Primeira vez que me chamo. Que eu vou estar no time. Só com o brabo. Aí fiquei mó triste. Só que aí no desenrolar. Eles não me tiraram. Eu tenho pra mim assim. Que eles não me tiraram. É. É. Por conta que o 7 acabou sendo uma homenagem pro Kevin. Porque aí quando eu nasci. Ele já tinha falecido. E por eu ser o convite dele. Se eles me tirassem a internet. Não ia perdoar. Então você continuou fazendo parte do negócio. Contra a vontade. Da Jaycee. Não sei. Você ficou contra a vontade da Jaycee. Eu acho que sim. Cada um acha uma coisa. Eu acho que foi contra a vontade dele. Mas assim. Em algum momento você foi avisado do lançamento. Você fez parte desse. Vai. Aí tem uma época até que me colocaram no grupo. Lá. Aqui ó. Achei. Aí ó. Vai soltar o áudio do Kevin. Falar. Quem é aqui ó. Aqui é o dia que eu tava com ele. Gravação. Eu fui na perigo do meu amigo. Minha cunhada apareceu na minha xixi. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Adeus cachoeira, você tem que dar graças a Deus, falei pra ele. E aí, graças a Deus, você vai ver como seus bagulho vai andar agora, mas você que vai querer tacar macho nos seus bagulho. E outra, eu tô montando a minha produtora, as portas tá aberto, irmão. Pra você ir lá gravar, fazer o que você quiser. Venerado, doutora Pai. Certo, ok, cachoeira. Agora tá mais chorado, que eu quero e nem esquece. Esquece. Vem aniversário, irmão. Tira o lugar. Bora aqui, ó. É sensacional, mano. Todo mundo fala isso, né? Sensacional. Assim, eu não conheci. Então, e aí essa parada, tipo, hypou muito, aí eu falei assim, ah, mas também se os caras não quiserem me colocar isso, eu solto minha parada sozinho e seja o que Deus quiser. Mas o cara já tinha te convidado pra ir pra produtora dele. É, então, e aí eles, e aí, mas eles não iam me tirar da parada. Se eles me tirassem da internet, ia acabar com a G6. Ah, ia até assim, ia acabar com o bagulho que, porra, o convite do cara que idealizou o bagulho, né, mano? Imagina, eles soltam, tipo, os comentários do YouTube, tipo, bombando assim, né? Vocês tiraram o cachorreiro que o Kevin tinha convidado, vocês honraram a memória dele. E o Kevin era o auge daquele momento ali, não tinha outro nome, era o Kevin, né? Tipo, ah, beleza, Ariel. É, mas o hype era o Kevin. Tinha todos os bravos, tava ali. Ele tava causando na internet também, isso aí trouxe um hype, ele tava sozinho, abriu pro doutora dele. Tá com o Livinho, a turma do Livinho, tudo, nossa, um dia que eu assistia, um dia que o Livinho tava fazendo uma live lá. Ele tinha uma tretinha, o Livinho tava fazendo uma live, já, tipo, sei lá, 15 mil pessoas, aí o Kevin falou assim, abriu uma live lá em Dubai. Bagulho de 90 mil pessoas, 100 mil pessoas na live, ele falou, e aí, ó, tá vendo? Tem nem ninguém na sua live assistindo aí, se bobear, todo mundo saindo daí, tá vindo pra mim, mano, mal rixa. Se eu tivesse aí, eu ia te cobrar ao vivo. É, depois eles se acertaram também, mas...